Me lembro bem, eu no oitavo ano, cai essa questão no teste, todo mundo falou, professora, a senhora não deu não, eu falei, como não, a professora deu isso sim, a galera, mas eu não sei tirar a raiz quando tem produto e divisão, e o que isso? Era só focar onde? Aqui, ó, enxuga, resolve aqui, depois tirar a raiz, olhei para a questão, falei, primeiro multiplicação e divisão, opa, não tem parênteses, eu vou seguir a ordem dada, comecei, ignorei a raiz lá no final, eu dou a prioridade, mas vim resolvendo aqui, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 5, ficou 8 sobre 15, dividido por 5 terços, botei o dividido e coloquei o 5 terços, aí depois voltei com a raiz e pensei, vou tirar a raiz de cada um deles? Não, vou fazer o que? Divisão de frações, friends, e assistiu até aqui? Deixa seu like, viu a caneta rodar e eu pegar? Deixa outro like, vamos que vamos, rumo ao topo, fui, aqui, ó, vou multiplicar, que isso, não faz isso não, divisão de frações, você lembra, o que que faz? Fala aí, é isso aí, repete-se a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, repeti a primeira, multipliquei pelo inverso da segunda, o inverso de 5 terços, inverti 3 quintos, curio, agora bateu desespero, o que que eu faço? 8 vezes 3, 24, 15 vezes 5, não, não, eu faço a simplificação, porque eu tenho um produto de frações, o que está em cima, eu posso cortar com o que está embaixo, então aqui, ó, 3, 15, 15 é o mesmo que 3 vezes 5, então vou cortar esse 3 com esse 3, e curio, ficou bonitão, ficou raiz quadrada de 8 sobre, aqui, ó, 5 vezes 5, 25, e raiz quadrada de frações é o que? Raiz tanto do numerador quanto do denominador, ah, curio, raiz quadrada de 8 sobre raiz quadrada de 25, exatamente, você acha que eu vou perder tempo fatorando? Claro que não, raiz de 8 eu enxergo como raiz quadrada de 4 vezes 2, e raiz quadrada de 25, obviamente, 5, e agora, como aqui é um produto, sai da raiz o que? Raiz quadrada de 4, sai o 2, esse 2 não sai, fica, sobre raiz quadrada de 5, peguei o teste, entreguei para a professora e falei, pode conferir, que eu já dei até o certo. Friends, compartilhe o vídeo, chegamos aos 400 mil no YouTube, e compartilhe muito mais para a gente buscar aí o meio milhão ainda esse mês. Tamo junto, rumo ao topo e dá o print, o quadro é seu, valeu, friends!